A paz do Senhor. A paz. Hoje é dia 20 de dezembro de 2021, segunda-feira. Meu nome é Eliane. Meu nome é Vuneide. Estamos aqui para adorar o grande rei. Jesus. Para interceder. Aleluia. Por todo aquele que está enfermo, que necessita de uma palavra, de uma oração. Somos carentes. Eu mesma sou carente das orações de vocês. Estou me recuperando. Estamos nos recuperando de uma gripe muito forte. Glória a Deus. E estamos aqui. Peço a você que não é inscrito, se inscreva, deixa aí um like, comente, compartilhe. Isso é de graça e isso ajuda muito o canal. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus bendito, aquele que tudo pode. O grande eu sou. Aleluia. Advogado fiel. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Médico dos médicos. Dono do ouro e da prata. Aleluia. Oh, Jesus querido, estamos aqui aos teus pés. Eu vim interceder e orar por todo aquele que necessita. Que eu diminua a cada dia, se eu cresça na minha vida. Perdão, Jesus, pelos pensamentos, palavras, atos, o que tem em mim, em nós, né? Que não agrada a ti, Senhor. Pedimos perdão. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabemos que, para nós, perdoar, pedir perdão, precisamos também perdoar. Aleluia, Jesus. Perdoar aquele que nos ofendeu, que nos entristeceu. Porque se eu não posso liberar o perdão, como é que eu posso chegar a Deus e pedir a ele perdão? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Então, antes de tudo, eu tenho que perdoar, né? Limpar meu coração da mágoa, da tristeza, para poder pedir perdão para Deus. Louvado seja Deus. Eu quero ler com vocês o Salmo 1º. Deixa eu ver até onde. O Salmo 1º diz assim, o título, A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Só até aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro. Louvado e agradecido seja Deus. Você pode ler aí, né? O Salmo completo. Esse Salmo explica que não devemos participar daquilo que a gente sabe e tem certeza que é errado. Não é verdade? É verdade, nós devemos viver com todo tipo de gente, vamos supor, né? Mas não precisamos participar daquilo que a gente sabe que é errado. Porque a gente sabe. O Espírito Santo, ele testifica você. Ele mostra que você está errado se você participar daquilo ali. Você está errado. Não adianta você dizer, ah, não, mas eu fiz, porque eu não sabia sim. Sabia sim. E não adianta dizer, eu estava lá, né? Na hora que aconteceu aquele mal feito, aquela coisa errada, mas eu não participei. Você participou sim. Direto, indiretamente, você participou sim. Então, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja Deus. Eu quero cantar. O cego de Jericó. O cego de Jericó. Quatrocentos e setenta e seis. Que egoia, Jesus. Enquanto para Jericó O bom Jesus passava Um cego de Jericó, um cego filho de Jericó, sem se cansar, aclamava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus. Glória a Deus. A multidão vendo clamar, se aquieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, então, mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Glória a Deus. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus. Jesus, pergunta com prazer. O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Então, Jesus lhe respondeu, aleluia. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu o bate meu, e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. De mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus. Vemos aqui, né, que na parte dois desse louvor, a multidão vendo clamar, eles gritavam, eles diziam, né, pra que eles cegam. Se aquieta. Eu creio que é assim, né, vai se aquietar. Pois Jesus não vai te ouvir. Ele não vai fazer nada por você. Muitas vezes, alguém vê você insistir, insiste, insiste, orando, buscando, perseverando. E a pessoa fica de fora, fica olhando, diz, não vai adiantar. Vai adiantar, sim. Jesus ouviu ele. E Jesus pode ouvir eu e pode ouvir você. Aleluia, Jesus. Nessa hora. Glória a Deus. E de socorrer, dizer assim, levanta a tua fé e te salvou. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero cantar também o 510. Vamos pedir a Jesus, ele pode nos dar, só ele pode nos socorrer, só ele pode nos atender nessas horas tão difíceis que estamos passando, com tantos tipos de enfermidade, esse louvor é a riqueza divinal. Aleluia. Ele é um pouquinho difícil, né, de cantar, mas é pra Jesus. Jesus recebe. Aleluia. Recebe, Senhor, essa adoração. Se faça presente, meu Senhor. Ouve, Jesus, o nosso clamor, os nossos pedidos de oração. Atende, Jesus. Aleluia. Dom real. Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda a doença. Deus estará, Deus estará, e estará ainda, e vai estará. Aleluia. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visão triunfal. Mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê, que tu verás. És mútuo, crê, que vais falar. É surdo, crê, que ouvirás. És coxo, crê, que vais andar. Aleluia, Jesus. Fé em Deus, fé em Deus, crê, que Jesus, te vai curar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visão triunfal. Mas gozarei com meu Jesus. Agora Jesus vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. De que sofreris? Dos rins, pulmões, de febre, gripe, ou coração? De tosse, neus, ou lesões, de pele e dentes, de fluxão. Sarareis, sarareis, pelo poder da oração. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visão triunfal. Mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visão triunfal. Mas gozarei com meu Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando a doença a nós vem ter, em Deus devemos confiar. Pois Jesus Cristo tem poder, pra num momento nos curar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é poderoso, pra assarar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visão triunfal. Mas gozarei com meu Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado. Glória a Deus. E engrandecido seja o teu nome. Ó, Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Ó, louvado e engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ó, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aquele que tudo pode. Aleluia, Jesus. Jesus, o Senhor operou no passado. O Senhor opera no presente. Eu creio, Jesus, no teu poder e na tua glória. Aleluia, Jesus. E a tua palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Aumenta a minha fé nesta hora. Aumenta a fé do teu povo nesta hora. Aleluia, Jesus. Para serem ensarados, para serem alcançados. Todo aquele, Jesus, que continua aí com essa gripe. Que continua, Jesus, doente. Aí, Senhor, com febre, com dores de cabeça, dor no corpo, tossindo. Opera, Jesus, um grande milagre. Passa o bálsamo da cura. Aleluia, Jesus. Tirando todo arrependimento de frio. Todo calafrio, toda febre causada por essa doença. Jesus, por essa gripe, seja lá o que for, Jesus. Passa o bálsamo da cura, Senhor. Aleluia. Limpando os nossos corpos, Jesus. Aleluia. Curando as nossas cabeças. Tirando a tontura, a fraqueza, o amargor na boca. Eu repreendo toda espécie, Senhor, de enfermidade causada por essa gripe. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço também, Jesus querido. Todo aquele que está ali hospitalizado. Ô, Jesus, com qualquer tipo de enfermidade. Passa o bálsamo da cura. O ente querido que está em casa, que está preocupado, que está participando dessa oração e pedindo. Senhor, visita nesse momento as pessoas que estão hospitalizadas. As pessoas, Jesus, que estão aí, meu Deus, com dores. Dores de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta, de dente, de estômago. Dor, meu Deus, no pescoço, no ombro, nos braços. A coluna, nervo seado, inflamado, joelhos, pés e pernas. Onde estiver alguém, meu Senhor, com a dor, Jesus, opera um milagre. Tirando, Jesus, com a tua mão de poder. Por esse coração que está inchado. Esse coração que sofre. Que está, meu Deus, com as artérias obstruídas. Esse coração que está fraco. Jesus, todo o mal causado aí no coração. Eu repreendo em teu nome, meu Jesus Cristo. Visita as tuas filhas, Jesus. Que nesse momento sofre com sangramento, com mioma. Toda espécie, Jesus, de dor ali no útero, Jesus. Passa o bálsamo da cura. Visita quem está com o sangue fraco aí. Com anemia, Jesus. Eu repreendo todo o mal em teu nome, meu Jesus Cristo. Deus bendito, Deus de poder e glória. Controla a pressão. Controla, meu Senhor, a glicemia. Cura, Jesus, aquele que está com infecção de urina. Passa, Jesus, o bálsamo da cura em todo o corpo. Tirando toda espécie de enfermidade. Eu repreendo toda a enfermidade do teu corpo no dia chamado hoje. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que está depressivo. Com a síndrome do pânico, insônia, tristeza, angústia. Oh, Jesus querido, ansiedade. Eu repreendo todo o mal dessa vida. Aleluia. Em o nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, os casais em contenda em confusão. Oh, Jesus, derrama do teu santo amor sobre essas vidas. Abençoa, Jesus, esse lá. Esse lá, meu Deus, que vive aí com filhos, marido, eu não sei, quem estiver, meu Deus, com qualquer espécie de vício. Eu repreendo todo o vício em teu nome, meu Jesus Cristo. Só o Senhor tem poder para afastar todo o mal, para iluminar a mente da pessoa, para se libertar de todo esse mal, Jesus querido. Eu te peço, meu Deus, abra a porta para aquele que está desempregado, está desesperado, que não sabe aí o que fazer, Jesus. Abra a porta, Jesus. Opera um grande milagre nesse lá, nessas vidas, Jesus. Multiplica, Senhor, o salário que entrar nessa porta. Multiplica, Jesus, eu repreendo todo o mal, Jesus, desse lá. Jesus querido e amado, abençoa, Jesus, os meus. Abençoa a minha mãe, meus irmãos e irmãs, toda a minha parentela. Abençoa a minha filha, meus filhos, minhas noras, meus netos e bisnetos. Abençoa a Ivoneide, abençoa o Jorge, abençoa a minha vida. Dá saúde, Jesus, as nossas vidas. Estamos precisando, meu Deus. Aleluia, Jesus. Estamos confiando em Ti, Jesus. Porque Cristo cura sim. Todos os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Amém, 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 Jesus. Que assim seja, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Que amanhã eu esteja melhor. Aleluia, Jesus. Estejamos melhor para Te adorar, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Quero estar aqui, meu Senhor, melhor ainda. Aos Teus pés, Jesus. Orando por quem precisa, orando por nós. Te adorando, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima oração. Uma semana abençoada e uma noite bendita para todos. Amém.